Notícia boa para os trabalhadores, a partir de hoje, dia 1º, começou a vigorar o novo salário mínimo, que será no valor de R$ 1.412,00, referente à Folha de Janeiro. É 6,97% maior que o salário de R$ 1.320,00, que vigorou de maio a dezembro de 2023. O valor de R$ 1.412,00 corresponde à inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor acumulado nos 12 meses terminados em novembro, que totalizou 3,85% mais crescimento e 3% do Produto Interno Bruto de 2022. Enviada pelo governo em maio, a medida provisória com a nova política de valorização do salário mínimo foi aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado em agosto. Segundo o Departamento Intersidical de Estatística, estudos socioeconômicos o reajuste do salário mínimo beneficiará 59 milhões de trabalhadores e resultará em um incremento da renda anual. A entidade estima que o governo, União, Estados e Municípios arrecadará R$ 37,7 bilhões a mais por causa do aumento atrelado ao novo salário mínimo.